Queridos amigos e irmãos, Deus tem um projeto de benevolência, de misericórdia e de amor para com o homem. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, naquele hino bonito no começo da carta, olha para a ação de Deus na história da salvação que culmina na encarnação, morte e ressurreição de Jesus e contempla como o Pai Celeste nos tenha escolhido antes mesmo da criação do mundo para sermos seus filhos adotivos no seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Meus irmãos, nós existimos desde a eternidade em Deus. É um grande projeto que Deus tem mantido em si mesmo e que decidiu implementar e revelar na plenitude dos tempos. São Paulo nos faz compreender então como toda a criação e, em particular, o homem e a mulher não são frutos do acaso, mas respondem a um desígnio de benevolência da razão eterna de Deus que, com o poder criador e redentor da sua palavra, dá origem ao mundo. Esta primeira afirmação nos recorda que a nossa vocação não é simplesmente existir no mundo, estar inserido em uma história e nem somente ser criatura de Deus é alguma coisa maior. É ser escolhido por Deus mesmo antes da criação do mundo no Filho Jesus Cristo. Nele, então, nós existimos, por assim dizer, desde sempre. Deus nos contempla em Cristo como filhos adotivos. O desígnio de benevolência de Deus que vem qualificado pelo apóstolo Paulo também como desígnio de amor é definido o mistério da vontade divina escondido e ora manifestado na Páscoa e na obra de Cristo. A iniciativa divina antecede cada resposta humana. É um dom gratuito do seu amor que nos envolve e nos transforma. Mas qual é o objetivo último deste desígnio misterioso? Qual é o centro da vontade de Deus? É aquele, nos diz São Paulo, de reunir em Cristo. Nesta expressão, nós encontramos uma das formulações centrais do Novo Testamento que nos faz compreender o desígnio de Deus, o seu projeto de amor para toda a humanidade que, já no segundo século, Santo Irineu de Leão resume com aquela palavra recapitular toda a realidade em Cristo. É oportuno aqui recordar a fórmula usada pelo Papa São Pio X para a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Dizia ele, estabelecer todas as coisas em Cristo. Fórmula que se refere a esta expressão paulina e que era também o lema deste pontífice. O apóstolo, porém, fala mais precisamente da recapitulação do universo em Cristo. E isso significa que no grande desígnio da criação e da história, Cristo permanece como o centro de tudo, o caminho do mundo, a espinha dorsal de tudo, que atrai para si toda a realidade para superar a dispersão e o limite e conduzir tudo à plenitude desejada por Deus. Este plano de benevolência não tem permanecido escondido em Deus, mas ele o fez conhecer, entrando em relação com o homem, ao qual não revelou só algo, mas a si mesmo. Ele não comunicou simplesmente um conjunto de verdade, mas se autocomunicou a nós, até ser um de nós, até encarnar-se. O Conselho Comênico Vaticano II diz, Deus, na sua bondade e sabedoria, quis revelar a si mesmo, não somente algo de si, mas a si mesmo e fazer conhecer o mistério da sua vontade, mediante o qual os homens, por meio de Cristo, verbo feito carne, no Espírito Santo, tiveram acesso ao Pai e tornaram-se assim participantes da natureza divina. Deus não só diz qualquer coisa, mas se comunica, nos atrai para a natureza divina de forma que nós estamos envolvidos nela, estamos divinizados. Deus revela o seu grande desígnio de amor entrando em relação com o homem, aproximando-se dele, até o ponto de fazer-se ele mesmo homem. E sempre o concílio continua, o Deus invisível, no seu grande amor, fala aos homens como aos amigos e vive entre esses para convidá-los e levá-los à comunhão consigo. apenas com a inteligência e as suas habilidades, o homem não poderia ter chegado a esta revelação tão brilhante do amor de Deus. Foi Deus que abriu o seu céu e se abaixou para conduzir o homem ao abismo do seu amor. Ainda São Paulo escreve aos cristãos de Corinto coisas que olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. E São João Crisóstomo, numa célebre obra, no comentário ao começo da carta aos Efésios, convida a apreciar toda a beleza desse desígnio de benevolência de Deus revelado em Cristo com estas palavras. O que te falta? Tu te tornaste imortal, te tornaste livre, te tornaste filho, te tornaste justo, te tornaste irmão, te tornaste cordeiro, com Cristo tu reinas, com Cristo tu és glorificado. Tudo nos foi dado e como está escrito, como não nos dará cada coisa junto com Ele. Tuas primícias foram adorados pelos anjos. O que te falta? O que nos falta se somos tão amados por Deus desde sempre? Esta comunhão em Cristo por obra do Espírito Santo oferecida por Deus a todos os homens com a luz da revelação não é algo que se sobrepõe com a nossa humanidade, mas é o cumprimento das aspirações mais profundas, daquele desejo de infinito e de plenitude que habita no íntimo do ser humano e o abre a uma felicidade não momentânea e limitada, mas eterna. São Boaventura, referindo-se a Deus que se revela e nos fala por meio das Escrituras para conduzir-nos a Ele, afirma-se a Sagrada Escritura é o livro no qual estão escritas palavras de vida eterna para que não só acreditemos, mas também possuamos a vida eterna na qual veremos, amaremos e serão realizados todos os nossos desejos. Aqui é bom lembrar o que dizia o beato João Paulo II, ele recordava que a revelação coloca na história um ponto de referência do qual o homem não pode prescindir se quer chegar a compreender o mistério da sua existência. Por outro lado, porém, este conhecimento remete constantemente para o mistério de Deus que a mente não pode esgotar, mas só acolher na fé. Que nós seibamos acolher na fé este grande don de Deus e que ele nos abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.